Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente veio mostrar as nossas tatuagens. Inclusive temos uma tatuagem polêmica, né? Tatuagem de casal. Então dessa vez a gente resolveu fazer esse vídeo mais descontraído, contando um pouquinho da história das nossas tatuagens, do significado. Se é a sua primeira vez por aqui, depois que você assistir esse vídeo, já vai fazer uma maratona Anna Flix aqui. Porque tem muito vídeo legal aqui no canal pra você assistir. Então já deixa o like nesse vídeo. Vamos bater uma metinha aí de 10 mil likes pra gente voltar com esses vídeos. Se você quer mais que o José apareça nesse canal. Mais ainda? Mais ainda. Se você quer que esse canal vire do José, deixa o like nesse vídeo. Então vamos começar. E aí, quem começa? Começa você, que você tem mais tatuagens do que eu, né? Verdade. E eu acho que você fez a sua primeira tatuagem muitos anos antes da minha também, né? Então vamos começar. A minha primeira tatuagem, não vai dar pra mostrar aqui no vídeo, mas eu vou colocar aqui, ó, na cara da Anna aqui. Vai me tampar com a sua tatuagem. Essa é uma tatuagem que se você não sabe a história da minha vida, você tá pensando, ué, esse cara é louco, véi. Muitas pessoas na rua já falaram isso pra mim. Nossa, véi, o que significa essa sua tatuagem aí? Pra quem não sabe, meu pai é cadeirante, ele é tetraplégico. Faz 24 anos já que meu pai é cadeirante. Eu cresci com meu pai assim, né? Pra mim hoje em dia já é normal falar sobre isso. Pra quem ouve de fora assim, fala, pô, que fora, né? Mas pra mim já é normal, meu pai pra mim é cadeirante desde sempre, né? Desde criancinha. Então quando eu completei 18 anos, eu fui num tatuador, que o meu irmão falou que era bom, e era bom mesmo. E eu tive a ideia de fazer essa tatuagem em homenagem ao meu pai. E ela é um cadeirante, símbolo de cadeirante, com asas. E daí todo mundo pergunta, ah, mas por que asa, né? Seu pai morreu? Não, meu pai não morreu. O meu pai se acidentou, mas ele nunca deixou de ser o homem da casa, ele sempre pagou as contas, ele sempre cuidou de tudo dentro de casa, mesmo sendo cadeirante. Então com essa asa aí eu quis representar toda a liberdade que ele tem, apesar de estar na cadeira de rodas. E meu pai é um cara muito top, eu amo ele. Então foi uma homenagem, a primeira tatuagem que você fez, essa foi a primeira, né? Foi a primeira. Ah, eu vou colocar uma foto aqui, ó. Eu tenho três irmãos, dois de sangue, um de criação. Vou colocar uma foto aqui agora, de nós quatro, depois todo mundo fez essa tatuagem também, e meu pai achou top demais. E foi sua primeira tatuagem, doeu muito? Na parte da cadeira não doeu quase nada. Mas a parte da asa que vai entrando assim na panturrilha, nossa, véi, doeu muito. Doeu muito. E você já retocou ela uma vez, né? Já retoquei uma vez, é, porque... Três dias depois que eu fiz a tatuagem, eu fui pegar um sol aí na praia. Daí vacilei, né? Mas hoje em dia ela tá bem bonitinha. Quanto você pagou pra fazer essa tatuagem? Olha, essa tatuagem em 18 anos, então eu fiz em 2011. Eu paguei 150 reais pra fazer. 150 reais só? Nossa! Mas 150 em 2011, é? É. E eu paguei 200 pra retocar. Então, agora uma tatuagem minha. Eu tenho duas tatuagens, e eu fiz as duas no mesmo dia. Uma é... Miga louca, né? Hardcore. Hardcore. Aqui é hardcore. Já resolvi ficar toda tatuada. Mal dá pra ver as tatuagens. Eu até esqueço as vezes que eu tenho. Por isso que eu acho que pra mim, assim, tatuagem não tem muita graça. Porque eu esqueço que eu tenho elas. Então, vamos lá. Eu vou deixar a tatuagem de casal por último, pra vocês ficarem até o final desse vídeo. Pra quem tá curioso saber qual que é a tatuagem que a gente fez de casal. E essa tatuagem que eu vou mostrar agora é na costela. Que eu fiz quando eu tinha 17 anos. Foi na mesma época que eu fiz isso aqui. Que a gente tinha recém-casado, né? Eu sempre fui meio contra a tatuagem. Porque eu fui criada. Minha mãe nunca gostou de tatuagem. Na minha família, ninguém curtia muito. Mas aí eu resolvi fazer essa tatuagem. Que é uma frase que eu vi num filme. Porque é uma frase que me marcou bastante. Pra mim, ela faz muito sentido. Também pode ser que pra algumas pessoas não faça sentido nenhum. Essa frase que eu vou falar agora. Ó, e ela aqui... E o que tá escrito aqui na minha tatuagem? Tá escrito a frase que eu vi no filme. Que é... Nenhuma boa ação fica sem punição. Foi no filme O Vidente. Que é com o Nicolas Cage. Um dos meus filmes preferidos da vida. Que é top esse filme. Assistam. Se vocês não assistiram, ouve dente. Ouve dente. É muito bom. Então, ele tem o poder de prever o futuro ali. Alguns... Alguns minutos antes de acontecer. Então, a cena do filme que me inspirou a fazer essa tatuagem. É uma cena em que o Nicolas Cage tá sendo perseguido por uma policial. Porque ela quer prender ele. E ele vê alguns minutos antes que ela vai morrer. Então, mesmo ele fugindo. Ele consegue salvar ela, né? Dar tempo dele voltar atrás pra salvar ela. E ela fala pra ele, depois que ele salvou ela. Que nenhuma boa ação fica sem punição. Porque apesar dele ter salvado a vida dela. Ele foi preso. Nenhuma boa ação fica sem punição. Então, tudo tá em equilíbrio. A boa ação e a má ação. É. Na verdade que essa frase, ela meio que significa aquela tatuagem do Yi e o Yang. O bem e o mal. Tudo que você faz gera algum efeito, né? Na sociedade. Seja bom ou ruim, você tem que estar preparado pra todas as consequências das suas ações. Acho que é isso que eu quis dizer. É, um significado legal, né? Tá aí. Doeu aí na costela ou não? Porque eu não tenho nenhuma na costela. Olha, na costela doeu bastante. Mas a minha outra tatuagem, que é menor, doeu mais ainda do que na costela. Nossa, eu tenho no mesmo lugar da sua menorzinha e dói demais. Doeu mais do que na panturrilha, né? É muito sensível a região que a gente tem a outra tatuagem. Uh, polêmica. Então, agora eu vou falar mais uma minha, né? Tatuadão. É, sou um tanto rabiscado. Ah não, boi. O quê? A minha primeira tatuagem não foi a da... Da perna? Não, a minha da perna foi a segunda. Nossa, tô viajando. A sua foi da barriga, primeira. Viajando da linha do tempo aqui. É. Mas a minha primeira tatuagem eu fiz ainda menor de idade. Olha que vida louca. Sério? Sim, com 17. A do meu pai que eu fiz depois. Porque os meus irmãos já eram tatuados. Aham. E eu queria saber como é que era. Daí eu falei, ah, vou fazer uma tatuagenzinha pequenininha aí e ver como é que é, né? Uhum. E os meus irmãos tinham uns desenhos muito loucos, né? Eu falei, eu não quero fazer umas doideiras dessas aí no meu corpo, não. Então, eu vou começar com uma pequenininha, com uma coisa que eu acredito. Então, eu fiz essa tatuagem aqui. Bem pequenininha. Bem pequenininha. E qual o significado dessa tatuagem, perdoar? Bom, eu sempre fui uma pessoa muito do bem, né? A Ana sabe. Até demais, às vezes. Tem uma nova tatuagem que eu tô pensando em fazer, que é a palavra empatia. Porque, nossa, véi, é demais pra mim. E essa tatuagem de perdoar tem o sentido de que eu não consigo ficar bravo, cê sabe, né? Uhum. Eu fico bravo, mas o meu bravo, ele é patético. Três. Deu. Deu pro nosso. Eu pensei assim, a minha índole não é de ficar bravo com as pessoas. A minha índole é de ir lá, resolver e ficar de boa, não importa o que seja. E daí, quando eu tinha 17 anos, o meu irmão ficou muito louco lá um dia. E a gente acabou quebrando o pau. Nossa, véi, a gente quase morreu na porrada. Bom, depois dessa história dessa briga aí, eu não consegui ficar puto com o meu irmão. Eu não consigo ficar bravo com as pessoas. E eu acho que as pessoas deviam ser assim também. Tentar resolver as coisas de uma maneira mais passiva. Depois de você ter quase matado o teu pai, ele ter quase se matado. Pô, eu precisava brigar, senhora. Eu ia apanhar muito. Eu já tava pensando em fazer essa tatuagem e eu falei, eu vou lá, eu vou fazer essa pra testar. Fui lá e fiz e é uma coisa que eu acredito até hoje. Ah, tem mais uma sua pra depois a gente finalizar com a tatuagem de casal. Eu tenho uma nesse braço aqui, ó. Vocês já devem ter visto de relance aí em algum vídeo. Vou mostrar aqui. Peraí, peraí. Tá saindo da jaula o morto! É aqui, ó. Tá escrito paz, amor e amar. Essa aqui eu quis logo depois a gente fazer a de casal. E é uma coisa que, como eu já falei, eu sou uma pessoa do bem. E paz eu acho que devia ser uma meta mundial, né? As pessoas fazem muita merda por causa de pouca coisa. Eu não queria fazer a famosa frase paz e amor, né? É. Porque eu achava muito clichê e tal. Falei, pô, paz e amor... Só faltava até o dedinho assim. É, só faltava paz e amor. Eu falei, pô, mas tem alguns tipos de amor que eu acho que não são muito ideais. Então, a minha ideia foi de que a pessoa também tem que saber amar, né? Porque às vezes tem amores doentios que fazem mal. A gente tem que ter uma missão de paz na nossa vida e que a gente tem que saber amar as pessoas. E o próximo também. Foi isso que eu fiz essa tatuagem pensando. E aí, fala sua próxima tatuagem minimalista. Ah, é. Agora é a última, né? É a nossa. Nossa, já é a última? Sim. Mas eu só tenho duas tatuagens. E eu só tenho quatro. Vou fazer mais, hein, pra mostrar aqui. Antes da gente continuar, eu queria falar que eu sempre gostei muito desse estilo de tatuagem minimalista, com linhas finas. Nunca gostei de uma coisa muito pesada. E por isso que eu resolvi fazer ela assim. Você também, né? Você nunca queria fazer uma coisa, uma escrita pesada. Sim, não ia escrever assim, ó, José Antônio. Vamos pra nossa tatuagem de casal, então? Vamos. Se você ainda não estiver inscrito no canal, só lembrando, antes de a gente continuar, já se inscreve aqui embaixo e já curte o vídeo antes de fechar. Agora vamos pra nossa última tatuagem, a mais polêmica de casal. Mostra aí, então. É verdade, no mesmo braço. Aqui, ó. A gente fez as tatuagens no mesmo local. No mesmo dia, né? No mesmo dia, na mesma hora, juntos. De mãos dadas. De mãos dadas. E ela tem o tamanho de uma moeda, né? Nossa, menor que uma moedinha. É bem pequenininha. A minha é do tamanho de uma moeda de 5 centavos. É. Parece um arroba. É. Só que não é. É o meu vistinho, né? É, e esse aqui é meu vistinho também. Quando a gente vai assinar algum documento, ao invés da gente fazer a assinatura completa, a gente dá um visto, né? Então, eu dei o meu visto no braço do José e ele deu no meu. O visto dele é bem mais bonito, eu acho. É, eu acho o seu da hora, velho. Sério? É. É que o seu é mais masculino, né? Combinou mais com você. É. E esse aqui é mais... É, ficou mais delicado, né? Mais delicadinho. Mais fluido, assim. Parece um coraçãozinho, ao contrário. E por que a gente decidiu fazer uma tatuagem de casal? Vocês são umas bestas quadradas. Bom, meu amor, a gente casou aos 17 anos, né? Então, assim... As definições de casal louco foram atualizadas. A gente não pensou muito, né? A gente só pensou o que queria fazer. Foi no primeiro ano de casado, mas claro, a gente não foi responsável, né? A gente falou, vamos fazer mais, vamos fazer uma coisinha um pouquinho delicada, pequena. É uma tatuaria, tipo, José inteiro. Não, se algum dia, Deus me livre. Aconteceu alguma coisa? Eu já tô pensando até qual que eu vou cobrir aqui. Nossa! Eu já até pensei também como que eu cobriria essa tatuagem. Quem nunca pensou, né? Eu ia pintar de vermelhinho aqui e ia fazer um coraçãozinho. Mas enfim, a gente não planeja se separar nunca e nem precisar cobrir as tatuagens, né? Claro. É. E a gente queria uma forma de que representasse o nosso amor, que mesmo a gente estando longe um do outro, a gente ficasse o tempo todo juntos. Sim. Tendo uma parte de você comigo e eu com você. Acho que foi essa a ideia de a gente ter feito a tatuagem. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre a polêmica tatuagem de casal. Comenta aqui embaixo, tá? É, claro, gente. Sejam gentis nos comentários. Eu sempre peço aqui porque nós lemos todos os comentários. Então, comenta a sua opinião sobre tatuagem de casal, se você faria, se você jamais faria. Pode comentar à vontade aqui embaixo. E se você tem alguma tatuagem, também comenta aqui pra gente saber. É. E o que você achou das nossas. Se vocês têm tatuagens com significado também, comenta aqui embaixo pra gente saber. Você tem plano de fazer uma nova tatuagem algum dia? Eu tenho, como falei. Já quero fazer a da empatia, só não achei o local certo ainda pra fazer. E eu quero fazer uma que não tem tanto significado, mas que tenha uma coisa mais estética. Ainda pretendo, mas mais pra frente, depois que eu estiver empregado já. Você já tá empregado? Você é editor desse canal? Sou editor do canal e quebra galho da casa. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aí mais descontraído, contando um pouquinho mais sobre a gente. É legal fazer esse tipo de vídeo porque tem muitos comentários muito massa aqui nos comentários e, pô, dá vontade de ser amigo da pessoa. Dá, é. Então é legal vir aqui e mostrar um pouco mais aí da nossa intimidade, né? Também, pode dizer assim. É um jeito de vocês conhecerem a gente melhor, ver o que move a gente, né? De quem te pensa. Porque tatuagem é uma coisa importante, então o significado representa bastante da gente também. Sim. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Falou.